Olá, como estão todos? Bem-vindos, eu sou Adriana Ezevedo, esse é o canal do YouTube do Sindibancários E aqui nós conversamos sobre vários assuntos, mas o principal é o teatro, as artes Nós temos outras aulas também, como todo mundo sabe, de yoga, de dança de salão, de inglês, ginástica Não tem desculpa para não assistir, para não se exercitar, para não bater um papo aqui com a gente Sobre essas diversas questões da arte e do teatro, como a gente conversa aqui Esse mês aí, mês de outubro, de novembro, é o mês de muitos eventos Vocês sabem, o ano passado eu falei com vocês, eu faço o Porto Alegre em cena Faço palco giratório, algumas como produtora de palco E são eventos que tem uma equipe enorme que trabalha Não é somente uma ou duas pessoas, são várias equipes divididas em várias tarefas Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso hoje Como é a divisão das equipes nos eventos Para começar, alguns eventos tem uma curadoria O que é uma curadoria? Por exemplo, num festival É quem, uma comissão, uma pessoa que escolhe os espetáculos que vão participar desse festival E como é que ela escolhe? Muitas vezes a curadoria tem um tema Então é, se escolhe um tema para curadoria e os espetáculos vão sendo escolhidos de acordo com aquele tema Ou se eu vou fazer uma curadoria dos espetáculos que vão ser apresentados numa feira do livro Eu também, daí eu vou ver, então Ah, são espetáculos relativos a livros que foram baseados em livros Ah, são espetáculos baseados em livros de um escritor que está sendo um escritor homenageado naquele ano Então existem vários motivos para se ter, fazer uma curadoria Então essa curadoria a pessoa vai escolher os espetáculos de acordo com esse tema Muitas vezes também de acordo com o local onde vai ser feita a apresentação, não é? Tudo isso influencia na escolha Se o espetáculo cabe ali, se não cabe também o financeiro Se o espetáculo tem um cachê que é possível ser pago pela organização do festival Então para começar esse evento existem esses curadores ou curador Que são quem vai definir essas atrações que vão participar desse evento A curadoria é muito importante, ela é estudada, é discutida Para que os espetáculos fiquem dentro desse tema Ou para que os espetáculos tenham uma afinidade Que nem uma curadoria que se faz para uma exposição de artes visuais Também existem curadores Para várias questões existem curadores Mas no caso de festivais é mais ou menos para isso Aí depois de escolhidos os espetáculos Aí vem um pessoal que cuida da programação normalmente É uma equipe que cuida da programação Ou uma pessoa que cuida da programação Às vezes o próprio curador faz esse papel Do que ele vai fazer? Depois de escolhidos os espetáculos Ele vai conversar com o produtor do espetáculo Para ver se o espetáculo tem aquela data Aqui dentro do evento Qual é o cachê do espetáculo Negociar então a data, o cachê, o número de apresentações Tudo isso essa equipe de programação faz Então depois de acertado com o grupo A sua data, o seu cachê Aí vem as outras equipes Por exemplo, existe a equipe do financeiro Que aí ela vai solicitar toda a documentação Necessária para o grupo ser contratado O CNPJ, as negativas Contratos, termos de compromisso Forma de receber Tudo isso vai ser negociado com o financeiro Muitas vezes os eventos têm essas leis de incentivo Então dentro dessas leis existem formas de receber Existem maneiras que têm que ser cumpridas Regras para que a pessoa, o grupo Possa receber e estar inserido no evento Depois disso tem também a logística A parte logística Que vai definir de que forma o grupo vem Como é que vai ser trazida a sua carga O seu cenário Se o grupo vem então translado de avião A sua carga vem junto Se a sua carga vem por terra E o grupo vem de outra forma Se mora na própria cidade Daí a logística é só como Vai levá-lo para o local do espetáculo Se o espetáculo não é no teatro Por exemplo, como eu que faço a descentralização Eu combino com o grupo Uma vã pega eles No local combinado Pegamos o cenário Pegamos o grupo para levar para o local do espetáculo Isso é a logística Quem faz tudo isso No caso também de pessoas de fora da cidade Tem a alimentação, a estadia Tudo isso é a equipe de logística Que decide, que pensa Que faz até licitações Para fazer todas as passagens aéreas Para contratar as vans Então tudo isso é a logística Que é como o grupo vai se deslocar até a cidade O que o grupo vai comer Onde o grupo vai dormir Como é que o grupo se desloca dentro da cidade Da sua cidade para cá Todas essas questões São resolvidas pela logística São questões então Mais de negociação com o grupo Depois dessa parte mais assim De definição teórica Vem a parte mais prática Que é toda a parte de produção A produção engloba ali também A técnica, a cenotécnica O que vai fazer essa produção Essa técnica, essa cenotécnica? Vamos por partes A técnica A técnica vai envolver Som, sonorização Luz, iluminação Projeção Depende do que o espetáculo tiver Tudo isso aí É definido normalmente Por um rider técnico Que é o que se pede para o grupo Às vezes o próprio festival Como o Porto Alegre Sena Muitas vezes envia Um formulário Para que o grupo preencha Dizendo Para a logística O número de pessoas Se a pessoa é vegetariana O que ela come Como é que ela Se ela viaja Não é De avião Daí quantas passagens são Se vem de De ônibus também Quantas passagens são E tal Se cabe o cenário Lá no bagageiro Tudo isso Mas A produção Depois que de tudo isso Resolvido Não é Todas essas questões Mais teóricas Aí a produção Vai Nesse rider Pedir Tudo que se precisa De luz De som De projeção Tudo que se precisa De técnica Inclusive um mapa De palco O que é isso? Então Na iluminação Eu vou pedir Ah, eu quero tantas lâmpadas Pare Eu quero tantas lâmpadas Elipsoidais Eu quero Então Eu vou descrever Num mapa De luz Todo o material Necessário Para mim fazer Esse espetáculo A mesma coisa A sonorização Ah, eu quero tantos microfones Eu preciso de um direct box Eu preciso de tantas caixas Eu preciso de caixa de retorno Tudo isso vai descrito Nesse rider Projeção Ah, eu preciso de uma tela De um projetor Dois projetores Quantos sinumens Tem o projetor Tudo isso vai descrito Nesse rider E Essa parte técnica Então Ela Ela lê Todos esses riders E de acordo Com o necessário Por exemplo Se eu vou para um teatro E o grupo pede 30 elipsoidais E no teatro Só tem 10 Aí eu vou negociar Com o grupo Diz Olha, no teatro Tem 10 Mas eu posso alugar Mas sim Ficam 15 Para a gente estar bem E o grupo se adapta Porque quem viaja Por muitos locais Muitos teatros Vai se adaptando Não é? Muitas vezes Não consegue exatamente O que O original Mas os grupos Se acostumam a isso E vão se adaptando Fora essa questão Da técnica Som Luz E projeção Nós temos também A cenotécnica O que a cenotécnica Vai fazer? A cenotécnica Vai cuidar De montar Os cenários De confeccionar Alguma Necessidade Por exemplo Agora no Porto Alegre Em cena Nós precisamos De uma rampa Para que os atores Que ficaram todos Colados Com Figuras de revistas Foi lindo No espetáculo Camaleão Para descer Da van Como estavam colados Precisavam de uma rampa A cenotécnica Fez essa rampa Então São objetos Que são necessários Para a execução Do espetáculo E também A própria montagem Do cenário Quando o cenário É em teatro Inclusive No próprio teatro Também se pode executar Por exemplo Daí Vem a produção De objetos Se o grupo Usa uma cama Uma mesa Quatro cadeiras Isso é difícil De trazer O pessoal Da produção Junto com a cenotécnica Produção de objetos Cenotécnica Eles podem conseguir Aqui na cidade Essa cama Essa mesa Essas cadeiras Para que o grupo Não tenha que trazer isso Já que Se pode ser uma cama Normal Se pode conseguir No local Então tudo isso São negociações Que se vai fazendo Com os grupos A respeito Dessa produção Dessa técnica E dessa cenotécnica Além disso Na técnica Muitas vezes Se manda um mapa De palco Por exemplo Quando tem Músicos tocando Então se coloca Exatamente Em que lugar do palco Vai ficar o músico Onde fica Aqui fica a bateria Aqui fica o vocal Aqui fica a guitarra Aqui fica os sopros Tudo é disposto Nesse mapa de palco Para que Quando o grupo Não estiver ainda No palco Quem está montando Não é o técnico Que está montando Ele já vai colocando O microfone Ali no lugar O direct box Ali no lugar Então isso faz Com que facilite A montagem Por que tudo isso? Porque No festival Por exemplo É uma montagem A cada dia O grupo faz Dois dias De espetáculo E já vem outro Às vezes até um só E já vem outro Então isso tudo É preciso ter Uma agilidade E por isso Então se tem Tantas Informações A respeito Do espetáculo Para que Essa equipe Que produz O festival Que gerencia O festival Possa Mais facilmente Montar Os espetáculos Rapidamente Quanto mais Informações Nós temos Sobre O grupo Sobre Tudo Que é necessário Para o palco E também Fora do palco Como eu falei Para vocês Ali é logística Então vai ver hotel Cada um vai dizer Olha dentro do grupo Somos seis Ficamos dois a dois Ficamos três a três Não tem um casal Eles ficam juntos O outro tem que ficar sozinho Não é isso É a listagem Dos quartos Do hotel Até isso se pede Fora como eu falei Para vocês ali Se tem algum Vegano Vegetariano Tudo isso A gente fica sabendo Além disso A parte de produção Ela também cuida Da limpeza Se precisa Da segurança Se precisa Do catering Que é como a gente chama Aquele Aquele lanche De camarim Que sempre tem café Que sempre tem água Sempre tem umas frutas Um mínimo Não é De coisas Que tem E também tudo isso É com A produção É a produção Que vai ver Então se precisa Quantas pessoas Tem no grupo Para calcular Quanto de café Se precisa Quanto de água Se precisa Então tudo isso É o ideal É vir nesse rider Que vem tudo descrito Quantas pessoas são Qual é a função De cada um O que é que precisa Se precisa de alguma coisa Por exemplo O grupo Ele usa flores Ele não vai trazer flores Não é porque as flores Vão murchar Então quem é que tem que produzir isso É a produção local Tem que ver onde é que compra as flores Tem que ver qual é as flores que o grupo quer Ou levar o grupo para comprar Tudo isso são situações que acontecem em festivais e eventos Não é a que tem essa curadoria e essas equipes todas Que eu falei para vocês É dessa forma que é feito um evento São essas as pessoas que compõem o evento Fora isso Nós ainda temos muito importante Toda a parte de imprensa Não é toda a parte de arte gráfica Quem vai fazer a parte visual do evento Quem vai fazer a parte de divulgação do evento Quem vai fazer as redes sociais do evento Então é mais uma equipe toda Que é a parte gráfica Não é quem vai fazer a identidade visual desse evento A parte de divulgação Que pode ser dividida entre essa divulgação dos jornais Essa divulgação de TV, rádio E a divulgação nas redes sociais Hoje em dia isso também é dividido Então é mais uma parte Que é importantíssima no festival Por quê? Então a gente viu assim esse bloco A curadoria decide A parte da produção, logística, financeira Eu faço todo esse invólucro De ver como o grupo vai vir E a parte da divulgação Que para que esse evento aconteça Seja um bom evento Tem que ser divulgado Para que as pessoas compareçam Ou assistam online Ou de acordo com o evento Se é híbrido, se é presencial Ou se é online Então como vocês podem ver É muita gente envolvida Para fazer um festival Uma feira de livro Uma mostra de teatro E todas essas pessoas Normalmente são profissionais Que são envolvidos com a arte Muitas vezes os atores São produtores também Aqui no nosso festival Porto Alegre em Sena, por exemplo Muitas vezes a gente tem anjos Que são as pessoas Que vão acompanhar o grupo Vão levá-los para jantar Vão buscá-los no hotel Então a gente chama de anjos Tudo isso então envolve um evento Para vocês verem Muitas vezes que as pessoas dizem Ah, por que não é Que se gasta dinheiro para eventos Pessoas que estão agora no momento Vocês sabem Tem essa coisa As pessoas serem contra a arte A cultura Que eu não consigo entender Porque são fundamentais Para a educação Dos seres humanos São fundamentais Para o crescimento das pessoas A cultura é algo vivo Que devemos valorizar Os artistas devem ser valorizados Eles são São a expressão de um povo Então é assim Essas equipes que compõem um evento Um beijo para vocês Espero que vocês tenham Uma excelente semana E que estejam todos vacinadinhos Não é? Para que a gente possa ficar tranquilo Um beijo Tchau 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 Tchau